A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 17 a 26 Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém e a virtude do Senhor o levava a curar Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer Teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda Pois para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados Disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam Hoje vimos coisas maravilhosas É um belo evangelho para começarmos a nossa semana A fim de que, conduzidos por outras pessoas Pensemos nessas pessoas que levaram o paralítico diante de Jesus E ele curou aquele homem Primeiro, levando em conta a fé Dos quatro homens que carregavam Aquela maca e fizeram descer diante de Jesus E depois nosso Senhor vai ao encontro daquele homem E cura por dentro e cura por fora Nós podemos hoje Depois de ter participado da Santa Missa no domingo De ter vivido o dia do Senhor Podemos hoje, certamente Dizer, hoje vimos coisas maravilhosas Qual é o rosto, qual é a figura, a feição do cristão durante esta semana Deve ser daquela pessoa que com toda alegria Reconhece a obra que Deus realiza no seu próprio coração e em torno de si Esta é uma proposta de vida para esta semana que estamos começando É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL